Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo! Olha que vista maravilhosa! Como vocês já imaginam, mais uma vez, eu estou na casa do João Caetano. É isso aí, o João viajou, na verdade. E aí eu estou aqui com a Bia, né? Estou aqui com a minha amiga, fazendo companhia pra ela. Já tem dois dias que eu estou aqui, quase morando na casa. Daqui a pouco a Lucy me expulsa. Vai pra tua casa, menina, sai daqui. Não estou brincando, eles são muito, muito, muito legais comigo. Só tenho a agradecer pela recepção. Eu realmente gosto de passar meu tempo com eles. E eu decidi, já que eu estou aqui mesmo, né? Gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu vou trollar a Bia de novo. Vocês sabem que eu gosto muito de brincar com a minha amiga, né? E eu decidi trollar. Ela estava contando ontem pra mim sobre o tempo dela nos Estados Unidos com o João. E ela comentou que ela não fala inglês. E eu falo inglês, gente. Já tem alguns anos que eu faço aula de inglês, né? Com o professor britânico. Meu inglês é razoavelmente bom. Então eu decidi fazer esse vídeo onde eu vou ficar 24 horas falando inglês com a minha amiga. Hoje ainda é domingo de manhã. O João só volta depois. Então eu vou passar o dia inteiro com a Bia de novo. E eu vou ficar falando inglês. E eu sei que ela não sabe. Então eu acho que vai ser engraçado. Não sei se ela vai ficar pé da vida com o vídeo. Não sei o que vai rolar. Mas vamos tentar. Vamos ver o que vai rolar. Vou chegar lá dando bom dia pra ela. Já vou meter um good morning. E vamos ver como que ela vai reagir a essa Bruna louca. Versão americana da Bruna. Bora lá. Vamos lá, gente. Vamos pegar meu chinelo. Vamos caçar a Bia pela casa, né? Onde será que a Bia tá? Aqui não. Ela tava aqui no quarto da Lucy. Ela não tá também. Ela deve ter descido. Eu vou procurar a Bia. E aí a gente trola ela. Achei. Olá, 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 meu amigo. Bom dia, amiga. E aí, beleza? Sim, como você está? Você está bem? Tudo bem, Angel. Oh, good. I'm fine. Thank you for asking. Ai, Bruna, você acordou o que? Achando que você está em Miami, é isso? Nos Estados Unidos? Yes, because today is Sunday and we need to do something, I don't know, different to the usual. We can go in the mall or I don't know. We can go lunch together. O que você fez? Você engoliu um microfone em inglês e é isso? Something like that. What do you think? We can do and different things. You and me. Friend things. Because we are best friends forever, right? So we can, I don't know, spend a day just talking in English. Bruna. Bruna. Por favor, Bruna. Não estou entendendo... Bruna, você sabe que eu não falo inglês? Yes, I know and that is the funny part about this day. What do you think about that? Today is the English day. Eu não think about that nada. Vai lá se arrumar, Bruna. Vai se arrumar que você sabe que a gente está indo almoçar e os pais já estão ligando aqui, Bruna. Okay. Bruna, você enrola. Bruna, ó, o que é que a gente está lá meio dia, já são 1 e 17 e a Bruna está falando inglês comigo. Nem inglês eu sei falar. Então, Bruna, vai lá se arrumar. A gente está 1 hora atrasado, 1 hora e 17 de atrasado. Okay, sir. Okay. We can go. Galera, eu já me troquei para ir almoçar com a Bia e ela está achando muito estranho ficar falando com ela tudo em inglês. É muito divertido. Agora a gente vai almoçar na casa dela e eu acho que eu vou começar a monologar muito no carro sobre a gente, talvez sobre eu e o Maradona. Vou fazer tipo um desabafo igual eu sempre faço com ela, mas em inglês. Vamos ver o que ela vai achar. Ela vai falar que eu estou mais maluca do que o normal. Então, Bia, quando vamos almoçar? Não? Almoço? Sim. Estou hungry. Não, amiga, a gente não vai comer almoço, a gente vai comer comida. Tipo, não sei o que que tem em casa, mas isso é comida. Tipo, comida, não é almoço. Tá? Okay. Okay? Okay. E sobre os homens. Estou pensando hoje sobre o Maradona. Oh, meu Deus. Você sabe, eu estou meia do amor. Boys? Maradona? Ah, amiga, hoje eu não vou ver o Maradona, né? Provavelmente você também não vai, porque hoje é domingo. Yeah, eu sei. Hoje é um dia engraçado. Você e eu juntos. Isso é tão bom. Eu amo passar o meu tempo com você, Bia. Você é meu melhor amigo, sabe? Best friend, best friend. Eu entendo isso, mas o resto eu não entendo nada. Amiga, não estou entendendo nada do que você está falando. Eu já percebi que você está fazendo um dia inteiro falando comigo em inglês. Já percebi. É, já percebi. E não estou curtindo muito porque não estou entendendo nada. Mas, enfim, se você quer continuar com esse vídeo, com essa palhaçada, você pode continuar. Entendeu? Porque não tem o que fazer. Thank you. Mas vamos comer, que eu estou com fome. Beleza? Ok, ok, ok. Gente, não, vocês não sabem. A Bia está muito pé da vida comigo porque já é quase seis horas da tarde e eu passei o dia inteiro falando em inglês com ela. Olha como está o clima em Londrina. Cinzento, chuvoso. E eu acho que ela veio aqui para fora porque ela está fugindo de ficar no mesmo ambiente que eu. Vocês acreditam? Tadinha, né? Deve ser muito chato alguém falando em outro idioma com você. Mas, tudo pelo bem da trollagem e eu vou seguir enchendo mais um pouquinho ela. Vocês vão comigo. Ali ela. Vou lá. Vamos lá. Bia, meu amigo, fala comigo, por favor. Não se escute. Por que você veio a esse lugar na casa? Estou junto comigo na sala. Não se escute em inglês. Bia. Eu não explico em inglês. Só um pouquinho. Eu não explico em inglês apenas em português. Espera, eu tenho uma ideia. Nós podemos assistir um filme? Bruna, eu já falei, eu cansei dessa sua gracinha, cara. Já cansei, cansei, cansei. Que brincadeira chata, você está o dia inteiro falando comigo em inglês. Você foi até na minha casa. Sim, verdade. Fui almoçar com os meus pais e ficou falando comigo em inglês. meus pais ainda falaram que gostaram ainda que daí eu ia aprender inglês. Que brincadeira inglês? Sim. Bruna, escute. Ai, Bruna, que o quê? Your mom loves me, your dad loves me. You love me too, Bia. And if if now we start to talk, we can start to hablar en espanhol. Que tu achas? Listo? Podemos nos hablar en espanhol agora, Beatriz. Fica com uma sozinha, vai, tchau. Não, amiga. Não sei, velho, não sei. A volta, era só uma trollagenzinha. Amiga, chega, por favor, parou. Agora tu é português, amiga. Ah, tá, então beleza, porque era tanto inglês no meu ouvido que até em português foi estranho. Desculpa, foi uma trollagenzinha com você, só pra encher um pouquinho que passar o dia falando com você em inglês. você ficou o dia inteiro falando comigo em inglês. Eu queria fofocar com a Bruna e ela tava falando comigo em inglês. We can't gossip. We can't chat in English. gospe, 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 gospe girl. Eu só entendo isso, gospe girl. Gospe, é fofoca em inglês. Ah, fofoca? É. Ah, menina fofoqueira. É, tipo, garotas da fofoca. viu só? Eu tô muito englesada. Tá englesada. Não tem problema, agora a gente vai fazer umas aulas de inglês juntas, o que você acha? Ai, não quero. É, aí a gente pode viajar e fazer gospe por aí. adoro. É, vamos fofocar em inglês. Adoro. Aí ninguém entende. Tá bom, perfeito. Combinado? Só preciso eu aprender a saber inglês. Aprender. Vai aprender, rapidão, em três meses, tá, ó. Ah, tá, sério, mas você vai fazer eu aprender inglês? Vou. Sério? Ó, desafio. Desafio? Se em três meses a Bia não estiver falando em inglês no canal, eu não me chamo Bruna. Nossa, então beleza, a gente vai mudar meu nome. Então eu quero ver, vai mudar seu nome, então beleza. Então beleza, eu quero, eu quero estar falando em inglês, ok? Tá vendo só? Então ok. Combinado? Combinado. Tô desafiando você pra me ensinar. Então eu vou te ensinar. Vamos compensar a Bia por esse dia chato comigo falando em inglês o tempo inteiro. Claro que eu não vou te ensinar, né? Eu vou pegar uma ajuda pra ensinar você. Ah, tá, eu achei que você ia me ensinar, vou ser Bruna. Eu posso te ajudar a conversar em inglês, mas eu vou te ensinar com quem me ensinou. Tá bom, beleza. Então é um professor em inglês. E agora ele está desafiado a te ensinar em três meses, senão a gente vai mudar meu nome aqui. Meu Deus do céu, tá bom então. A gente vai pra Brenna. Então é isso, gente, então é isso. É isso. Então eu vou aprender inglês. E agora deixa você me trollar também, qualquer dia você fala só em espanhol comigo, já pensou? Amiga, eu não sei falar nem o português direito, como que eu vou falar espanhol, como eu vou falar inglês? Complica, né? Minha vida complica. Então vamos uma língua de cada vez. Primeiro o inglês. Não, amiga, vamos falar na língua português. A gente pode falar na língua do, sei lá, da fofoca. Língua da fofocada. Eu adoro fofocar. Então vamos fofocar? Vamos ver filme e fofocar. Combinado. Um programa. Beleza. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Víldio. Víldio. Tá vendo? Já misturei essa outra língua aqui, ó. Deu tio. Se você gostou do movie, se inscreva aqui, ó. Se inscreva no canal da Bruna, deixa muito like. Segue ela no Instagram, arroba BruConstantina underline. Eu que sou muito fã, já sei. Já sei o arroba. Entendeu? Eu sou sua fã. É mega chique essa arroba Beatriz. Então é isso, gente. Segue a gente lá, beleza? E é isso. Se vocês gostarem mais desse tipo de vídeo, deixa aqui. Que eu volto. A gente vai trazer mais vídeos assim pra vocês, beleza? Então é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau. E assim ficou pronto.